Bandejão de polvilho, Luiz Felipe, em minutos. Que delícia. A gente quer uma xícara de polvilho azedo, Luiz Felipe. Então tá bom. Pronto, deu certo. Um ovo, um único ovo, gente. Só um ozinho. Sal, só um titico. Azeite, extra virgem sempre melhor, tá, gente? Uma colher de sopa. Boa. Páprica, pode ser doce ou apicante, só um pouquinho, pra dar uma corzinha e um sabor. Agora é só ir misturando. E a gente vai colocando um pouquinho de água. Mas tipo, aos pouquinhos, pra você controlar, sabe? Pra ficar aguado. Exatamente, você vai controlando como você quer que fique a massa. É pra ficar com uma cara de danone. Ah, entendi agora. Eu tava esperando ficar com cara de massa. Não, danone. Por que o extra virgem é melhor, meu amor? Fiquei nessa dúvida do azente. Porque tem mais nutrientes. E o extra virgem, quando você aquece, ele acaba sendo mais, assim, preservar aqueles nutrientes, entendeu? Forma pequena. Eu vou dar só uma untadinha aqui no fundo. Vai dar uma pincelada. Pincela pra não grudar ainda em nenhum cantinho, hein? Cara, o real, eu tô achando que é pouco. É, mas vai, deixa espalhar até onde espalhar, pô. A receita não é minha, é da mousse. Bom, o que eu vou fazer, amor? Não, amorzão. Pra dar uma espalhada. Mas não tem que espalhar. Tem que espalhar, o dela fica o fundo todo, Luiz Felipe. Mas o nosso vai ficar mais chique, entendeu? Vai ficar uma parada desconstruída, tá bom. Não tá nem espalhando, ó. Ele não quer espalhar. Tá, ele tá me ouvindo. Tá, ele tá desconstruído, Luiz Felipe. Tá, ela tá com um pouquinho de alecrim. O dela é fresco, o nosso é o que tá tendo, tá? O nosso é o sequinho. É, tem problema. Mas eu acho que o charme tá aí. Agora, uma porção generosa de parmesone em cima. É. Vai ficar aquela... Ou o queijo de sua preferência, né? É, não, mas parmesão é diferente, né, menina? É. Ele fica um tchananis com parvilho. Já isso eu nunca vi, né? Mas ela pôs, eu não vou deixar de pôr. Pouquinho de gergelim. Aí você não precisa ser generosa. Não, e quem não gostar, não precisa nem pôr. Porque, sei lá. O forno já está pré-aquecido. Vai ser 200 graus, 15 minutos. Quero emagrecer de forma sustentável, sem passar fome, com dietas malucas, morando dentro da academia. Gente, vai lá na Bio e descubra como a Tableflix pode fazer isso por você. Com apenas 8 reais no primeiro mês. Ficou boa a cara mesmo, Marzão? Mano. Olha isso. Gente. Deixa eu tirar pertinho. Ai! Desculpa. Você queimou a minha mão. Foi incrível, guru. Você aqui ficou muito perto. Mas é pro povo ver. Olha o que eu faço pra você, galera. Eu até me queimbo pra vocês verem. Ficou bonita a parada, hein? Ficou muito bonita, velho. Agora o que eu quero saber é do Croc Croc também. Ai! Rolou, hein? Nossa, velho. Se não tivesse rolado e eu queimado meu marido aí de graça... Eu ia ficar chateado. Eu ia ficar muito chateado. Isso, velho. Mais uma. Meu Deus. Esse barulho do prazer. Gente, e olha, ficou a visita. Recebi a visita com isso. Tá bom. Agora eu quero saber do sabor, Marzão. É verdade. Dente-se a visita. Vai. 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 Você taca a corda toda, hein, Marzão? Caramba. Gente, não é que eu gosto de tudo. Eu ando acertando, meus filhos. Parabéns. Meu Deus do céu!